Dona, que lugar é esse? Eu não sei, Lirica. Tem que se inscrever no canal pra ficar por dentro das novidades. Amigos novos, músicas novas e o mundo inteirinho esperando por nós. E tudo isso a um cliquezinho de distância. Vem, vem brincar, Lirica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lirica, Lirica. Lirica, Lirica, pula, estica, vamos até lá. No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto nesse mundo de aventura, junto e feliz. As Aventuras de Lirica à Koala Gosto não se discute. Eita, Lilipat! Eu não sabia que você gostava tanto desse biscoito. Gente! Gente! Calma, Lilica! Tá tudo bem? Respira. É que vai acontecer uma coisa muito, muito maravilhosa e a gente vai precisar ajudar. Sério? O que é? Vai rolar uma festa de aniversário para todos os Guidos Futuristas hoje à noite. Ai, tá brincando! Uau! É sério! E a Guida Anciã mandou essa lista das coisas que a gente precisa levar pra ela fazer a comida preferida dos Guidos da Vila do Amanhã. E a gente precisa ir rápido! Demais! Então vamos logo! Vamos! Oh, Zepp! Ripelica, Zepp! Vamos pra Vila dos Guidos! Hum... Qual será a comida preferida dos Guidos, hein? É uma coisa tipo... meio segredo... meio misteriosa... P... I... Pi... Pepino! É P- I... P... Menta! P- Menta! É isso! Ai, eu amo pimenta, Doninha! Tem outro negócio aqui. Deixa eu tentar. B- R- O- Bro... Brotoeja! Não, Koala! Brotoeja não é de comer. Co... Ai, não... O que aconteceu? Machucou? Deu pesadelo? Dor de barriga? Br-br-brócolis? Brócolis? Não! Eu não posso comer brócolis, você sabe! Podia ser chicória, couve, rabanete, mas brócolis não. Ai, e agora? Calma, calma. A gente vai dar um jeito. Não tem jeito. Como a gente vai contar pra guida anciã? Pros guidos? E se ela ficar chateada comigo? Para, pera. Vamos arranjar um jeito. Vamos achar esse brócolis primeiro e aí a gente vê o que faz. Vem! Já sei. Eu não vou comer nada. Eu vou falar que eu não tô com fome, que eu comi muito no almoço. Já sei. E se a gente escondeu brócolis? Acho que não vai dar certo não, Lilica. A guida anciã é a pessoa mais inteligente da face desse mundo, o hipilica, lembra? Achei vocês! E achei também os outros ingredientes que estavam na minha lista. Diz que não tem mais brócolis na sua sacola, por favor. Brócolis? É! Então, acho que tá na hora da gente ir, né? Sim! A gente precisa levar as coisas pra dar tempo de ter comida na hora da festa. Mas então, o que tem de errado com o brócolis, gente? É que... é que... Ai, gente. Fala logo. É que... é que a dona não come brócolis. Ixi! E agora? A gente precisa avisar a guida anciã. Não! A gente não vai falar nada pra ninguém. A gente precisa ir rápido e entregar as coisas pra guida anciã. Guida anciã, é... então... Tá com fome, né, minha filha? É que... é que... é... é... a sua roupa tá linda! Ai, menina! Obrigada! Lilica, a gente precisa fazer algo pra tirar o brócolis da receita. Já sei! Você me ajuda? Dona querida, agora é a hora do protagonista do prato. Passa pra mim o brócolis, por favor. Atenção, senhoras! Com vocês, o Lily Brócolis! Que Lily Brócolis lindo! Não se ofenda, Lily Brócolis, mas esse aqui é muito mais gostoso e essencial para a nossa receita. Eu não faço uma refeção pra não há cinco anos! Guida anciã, a dona não pode comer brócolis! Ela tem alergia, dá dor de barriga e tudo! Mas por que você não me disse, menina? Eu não queria estragar a festa ou deixar alguém triste. Mas, menina... Mas a gente tem que falar a verdade, né, Guida anciã? Melhor do que ficar com dor de barriga! Será que você gosta de bolinhos? Uhum! Uma carne ou um chuchu Um bolinho ou um vatapá Um legume assado ou cru É sempre bom experimentar Tem coisa que é difícil comer A gente até reluta em provar Com o tempo você vai perceber Como muda o seu paladar Que gostoso! Não se feche não Esteja aberto pra provar Ser sincero é bom Se não gostou pode falar Só cuidado com o tom Pra não machucar Quem quer te ajudar Botão à vista! Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo Onde é que se inscreve no canal Pra ficar por dentro de todas as novidades! Ah! Botão vermelhinho! É só clicar com o dedinho! E aí, pessoal! Todos preparados para as novas aventuras Do Mundo Repelica? Novos amigos chegaram para nos ajudar A viver grandes aventuras E a descobrir mundos incríveis! Só assistindo pra saber! Vamos juntos! Tchau!